Tá gravando? Tá gravando? Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha MC lá novamente Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Então não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Caralho, que xeré que é essa Caralho, que xeré que é essa Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho, que xeré que é essa Caralho, que xeré que é essa Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Então não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Não faz cara de cu, que eu sou cara de pau Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Na cama eu sou selvagem, tipo sexo animal Tá gravando? Tá gravando? Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha É miscelana, vai met Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado ARDU! 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 Obrigado.